Quando eu descubro coisas novas, eu gosto de compartilhar com vocês. E hoje nós vamos compartilhar um restaurante que serve comida por quilo. Mas não é um restaurante qualquer, não. Ele foi eleito o melhor do Brasil. Isso mesmo, eu adoro comida de quilo, sou freguesa. E aí estou aqui em Curitiba, passando uns dias trabalhando. Falei, peraí, vamos nesse lugar. Porque é um espetáculo que a gente já viu, já fiz, até deu uma provadinha. Mas depois eu vou mostrar tudo para vocês. O proprietário, ele nem no Brasil está. Depois eu vou dizer para você o que é que ele foi fazer e onde ele está. Por que eu fico entusiasmada com essas coisas? Porque eu me orgulho muito da minha terra, do meu Brasil. E quando nós temos empresários, pessoas que se dedicam, que sonham e que realizam, como é o caso do Alessandro, a gente precisa contar essa história para você e compartilhar. Fique aí que tem coisa muito boa para a gente fazer junto, tá? E este é o restaurante Curitiba. Você vai dizer assim, Curitiba, escrito assim, é, eu estou na capital do Paraná, Curitiba, Curitiba, mas é escrito diferente aqui por quê? Tupi-Guarani, isso mesmo. Curitiba quer dizer terra dos pinheirais, terra do pinhão, é do Tupi-Guarani. E aí o proprietário, o Alessandro, pensou em homenagear os nossos pinheirais, o nosso pinhão maravilhoso? E este é o nome do restaurante. Por que eu estou aqui? Repito, porque ele foi eleito o melhor do Brasil no quilo. E porque aqui se faz o melhor baião de dois, que a gente vai aprender agora. Eu tenho uma diretora que chama Anaí e ela diz assim, gravando ou no ar, e ela diz, divirtam-se, porque senão não vale a pena. E é verdade, né? Esta é Jéssica, que estou conhecendo hoje. Jéssica, você se diverte muito na cozinha? Bastante. É bom, né? É bom. Gosta de cozinhar? Gosto. E o chefe, Alessandro, criou o baião de dois. Criou. Que é um maior sucesso no restaurante, né? Bastante, já ganhamos até prêmio com essa receita, com essa releitura, né? Essa releitura do baião de dois, que todo mundo já sabe, conhece, só que esse aqui, qual é a grande diferença? Tem pinhão, né? Tem pinhão e banana da terra, que é regional do Paraná. Então, olha só, ele é bem paranaense, né? E colocou aqui, então, coisas. O bacon, o pinhão, nós temos o queijo, a banana, aqui está a fritinha, né? Banana da terra. A cebola, a carne seca está aqui, manteiga. Bora fazer? Vamos. E eu penso assim, que eu nunca vi fazer esse aqui, mas eu fico imaginando que é um prato para a gente fazer também para bastante gente, né? Sim. Quando a família se reúne, então? Começa por onde? Eu te ajudo. Vamos começar fritando o bacon e a calabresa. Então, toma. Eu vou te alcançando aqui e você vai lá, vai dizendo o que você precisa. Aqui eu vou tirando de cena a calabresa e o bacon. Isso. Um em cada tigelinha. É, para acelerar a fritura, porque o demônio é um pouquinho bom. Isso. E você já deixa... Bom, eu estava conversando, o Alexandre é o nosso mestre aqui, né? O nosso chefe. E ele falava assim que são 250, 280 refeições por dia, né? Isso. É muita comida, gente. Fazer isso tudo aqui. E você faz tudo aqui? Tudo. Quantas pessoas te ajudam aqui na cozinha? Nós estamos em três. Daí tem o Bernardo, que faz a salada. O Flávio, que é do bril. E a Cleia, que ajuda a gente na limpeza e na lavagem da luz. E vocês começam a fazer, assim, começam a servir meio-dia, 11h30? 11h15. 11h15 e abre o restaurante. Começam a trabalhar que horas? Eu chego em torno de 6h30, 6h40. Aí, sabe, gente, quando a gente senta à mesa, se serve no buffet, aquela comida deliciosa, né, tudo tão arrumado, tão bonito, você não tem ideia quantas horas aquelas pessoas passaram ali. Eu tô lá no hotel, sabe, Jéssica? E aí a pessoa que vem repor o suco no café da manhã e tal, eu sempre fico perguntando, porque eu adoro ouvir essas histórias. E eu perguntei assim pra ela, que horas você chega aqui? Ela fala assim, as três. Mas a outra, ela falou assim, a outra? A outra passa a noite aqui pra picar tudo, pra fazer tudo. Então, realmente, cozinhar é muito bom, mas dá trabalho, né? Dá. Pronto. Na hora que estiver pronto, você avisa, tá? Tá. Aí eu vou misturando, pros sabores incorporarem. Tá, então foi bacon com calabresa misturado. Agora? Aí agora eu vou pôr um pouquinho de manteiga. Ali. E vou pegar o charco. E se foi tirado, foi de salgado e desfiado? Desfiado. Tá. Charco é o mesmo que carne seca? É, depende da região do Brasil, né? Como a gente tá falando pro Brasil inteiro, então é assim. Aí no norte, nordeste é carne seca, aqui no sul é charco. É uma das diferenças tantas que tem, né? Os nossos regionalismos maravilhosos, né? Pronto. Nossa, gente, isso vai ficar muito bom. Como já tá cozido e desfiado... Já vai pra lá. ...e você precisa colocar muito tempo na canela. E você cozinha há muitos anos? Se é cozinheira, há quantos anos? 20 anos. Muito novinha começou, então. Sempre cozinhando. 17 anos. Agora a banana da terra, ó, gente. Na manteiga. Isso. Aqui ela tá fazendo uma quantidade considerável, porque ela viu o tamanho da equipe, todo mundo morto de fome, né? Já vai todo mundo almoçar também, né? Então já faz uma panelada. Mas eu quero fazer em casa, no final de semana, porque aí tem filho, tem a nora, tem a neta, né? Convida mais um amigo ou outro e fica uma comida deliciosa, com certeza, né? O que mais agora, Jéssica? Agora a gente vai puxar alho e cebola. Você viu que ela puxa cada um separadamente na manteiga. Se você me perguntar aí em casa agora, ah, mas não dá pra misturar tudo numa vez só? Você quer esculhambar com tudo? Misture, né? Que não fica bom, né? É, porque tem que fazer separado, né? Tem o seu tempo de cozimento, né? Agora, lá está a manteiga agora. O alho. O alho, que tu fez um filete dele. Muito bonito, bem filetadinho. Gente, o aroma dessa cozinha tá bom demais. Agora eu vou incorporar a cebola. Tá. Aqui a gente já pode colocar um pouco de cimenta calabresa. Ótimo. O que mais? Coentro. Se não gosta de coentro, não põe. Ah! Mas eu não coloco. É, eu vou... É, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Se você colocar o coentro em folhinha, assim como a salsinha, ele tem um sabor, um aroma. Se você pegar a sementinha do coentro e comprar lá numa... dessas casas que vende sementes, o sabor é outro. Experimente fazer. Você vai adorar. Misturou a cebola. Agora a gente vai puxar o pinhão. Tudo na manteiga. Tudo na manteiga. A gente... O pinhão já foi cozido, tá, gente? Olha, ele é cozido na água e descascado. Então eu vou mostrar aqui pra você, ó. Ó o pinhão. O pinhão é assim. Aqui ele foi cozido na água e descascado. E nós tivemos uma safra não tão boa de pinhão esse ano, né? Por quê? Por conta que os pinheirais também estão se acabando. É, tem isso também, né? Ó. Já fazia macarrão de pinhão. Quando morava na roça, a gente fazia porque tinha muito, né? É bom isso aqui, bem salgadinho. Dá uma igualia. Por último, a gente vai fazer o queijo coalho, porque ele berrete, né? Então a gente só quer dar uma seladinha nele, uma douradinha. Uhum. Hum! E aí, tá pronto? Por último, o arroz. Sim. Hum! Essas formas, assim que tem o buraquinho pro ovo, funciona mesmo? É boa? Funciona. Mas aqui a gente assinou o forno, né? Não, porque eu tô na dúvida. Eu quero comprar uma dessa, mas eu não sei se é legal. Ela é boa. Ela é boa? Uhum. É ovinho de codorna? É ovinho de codorna. Ó ovinho de codorna. Ah, normalmente a gente faz com o ovo de galinha normal, né? A gente manda numa canela grande, no buffet. E aí você, esse ovo vai pro forno? É, a gente tem a forma própria pra fazer no forno. Ah, tá. Mas a gente não faz grande quantidade, né? Você vai tirar daí pra montar? Tá montado? Como é que é agora? Pra quem tá em casa aprender também. É, a gente normalmente monta numa paileira, né? Porque é bastante gente, então... É isso que a gente vai fazer. Dá uma olhada aí até que o ovo fique pronto. Nós vamos pegar a outra vasilha. E já continuamos aqui. E a Jéssica finalizando o nosso baião de dois. A moda curitibana feita pelo Alessandro, né? Eu tô vendo que você tá com um arroz já previamente pronto. Você não cozinha o arroz aí dentro? Não, a gente mistura o arroz já cozido. Com sal? Com sal. Até agora vocês viram que ela não colocou sal em nada. O que tem o sal do arroz, do próprio bacon, da calabresa, da carne seca, né? Sim. E aí, ó, aquele arrozinho cozido, inclusive, que tem lá, né? Ó. Espetável. Isso, daí no final, se a pessoa quiser acrescentar o sal, não tem problema, né? Uhum. Assim a gente quer colocar um pouco menos. Você tem ideia de quantos quilos do baião de dois tu faz por mês? Não. Mas é tonelada, né? É muita coisa. Você tava me falando do pinhão, que a gente teve uma safra complicada. Vocês tiveram também problemas pra encontrar pinhão, né? Isso, veio pinhão de Santa Catarina. E a gente conseguiu fazer um estoque, né? Cozinhamos, descascamos e selamos a vaca e congelamos. Quantos quilos? Mais de 30. Pronto, tem pinhão, tem pinhão. Vem pra cá agora. Agora você vai colocar aqui. Pronto, vai despejar. E eu vou te ajudar, vou trazer agora tudo mais que você vai fazer pra montar. O que você pode fazer aí em casa? Essa aqui é uma paeleira. Você pode não ter esse tipo de panela, né? Mas pode ter outra. Isso, ajeita aqui agora. E eu vou te trazendo. Agora ela vai decorar. Fica bonito isso. E aquilo que eu te falei. Você faz isso numa panela só, pra bastante gente. É muito bom. Coloca ali, decora. É como, no caso, a paella faz isso com o camarão, né? É. Aí no final coloca o camarão. Agora vai entrar a banana da terra. Fritou? Frita, a gente já pede pro rapaz verde mesmo, pra ela ficar crocante. Olha só, gente, que bonito que fica isso. Vai ajeitando. E é claro, né? A gente vai comer já já. Aí temos agora o ovo, que ela fez assadinho. Só que lá em casa a gente não tem um forno combinado como o dela, né? Mas tem o nosso forno normal, que também dá, né, Jéssica? E o que você cozinha em casa, quando você vai cozinhar? Eu cozinho o básico. O mais simples possível, porque aqui você já faz vários tipos de comida, né? Pronto. Olha que lindo, gente. Pensa aí, para a sua família ou para as pessoas que você vai chamar pra almoçar na sua casa ou jantar. Agora, o cheirinho verde pra dar. É um prato bem brasileiro, né? Muito, muito. Eu vou agora pegar o prato pra nós comer. Você serve a gente, porque aí eu quero bater um papo com o Alessandro. O Alessandro tá bem longe daqui. É. Tá passeando. Tá passeando? Tá ensinando também, né? Tá ensinando. Aí deu, pra mim deu. Pra mim deu. Isso. Ali. Agora aqui. Olha que bonito que fica. Teremos novidade quando o Alessandro voltar. Será que ele vai contar pra gente? Ele traz bastante novidade, né? Ele gosta dessa área. Bom apetite. Obrigada. Quanto tempo faz que você não come baião de dois? Eu experimentei hoje. Sim, você só experimenta, mas comer mesmo pra valer não, né? Não. Ela falou que ela... Comer, comer assim como a gente aqui? A gente fez por muito tempo. com rúcula fica muito bom, com certeza. Bom, agora eu vou terminar de comer, claro. Lógico, eu e Jéssica aqui. Muito obrigada, Jéssica. Porque agora eu vou conversar com o Alessandro, pra gente saber onde é que ele tá, o que que ele tá fazendo e quando é que ele volta com as novidades. E agora a gente vai terminar a nossa matéria aqui no restaurante Curitiba do Alessandro, agradecendo já toda a galera aqui do restaurante, agradecendo o Alexandre, toda a equipe, a Jéssica que tava nervosa naquele fogão, mas fez um baião de dois daqueles. O dono foi viajar e a gente tomou conta de tudo. Olá, como é que você está? Muito prazer. Prazer é todo meu. Espero que vocês tenham gostado do prato e é um prazer recebê-los. A gente sabia que você estava viajando e aí eu falei assim, bom, não quero nem saber onde é que tá o patrão. Depois ele me conta. Aí só me disseram que você está nos Estados Unidos, né? Isso, estamos aqui pro outro lado, fazendo tipo um tour gastronômico, viemos também uma semana de trabalho e aproveitamos pra conhecer um pouquinho o país. É verdade que você também foi dar, foi prestar consultoria, além de buscar, claro, mais coisas aqui para o seu restaurante, porque aqui orgulha muito a gente isso, quando sabemos que um brasileiro sai daqui e vai mostrar aquilo que tem de melhor. Isso, nós tivemos pessoal que nos procurou para abrir um buffet aquilo aqui nos Estados Unidos, não é tão comum quanto no Brasil, porque o buffet aquilo foi inventado no Brasil, né? Então o pessoal tem bastante dificuldade e nos solicitou para que a gente fizesse esse auxílio inicial de plantação de cardápio, treinamento da equipe. Então a gente veio aqui para ficar com você nessa parte e ajudando o pessoal que nos contratou. E você já ensinou direitinho o que eles acharam até agora do quilo brasileiro? Isso, o restaurante ainda vai formar tudo em plantação, vai inaugurar em breve, mas a gente meio que abriu as ideias deles, até para trazer um pouquinho desse buffet brasileiro, um pouquinho do Curitiba, era a ideia deles. Eles foram até Curitiba, experimentaram o buffet nosso, gostaram do restaurante e a gente vai tentar trazer como se fosse uma releitura do Curitiba aqui para eles, claro, com todas as partes culturais que tem aqui. Bom, nós mostramos aqui o seu buffet maravilhoso, o atendimento da galera toda aqui, parabéns. A gente esculhamou a vida deles hoje, viu? Que tiveram que trabalhar um monte, ficaram sem comidas, coitado aqui, né? Foram almoçar super tarde, porque quando chega a televisão, vira tudo de pernas para o ar, né? A gente queria muito que você estivesse aqui, mas vamos gravar do mesmo jeito. Fizemos, o baião de dois é uma delícia, eu provei outras coisas do seu buffet, muito gostoso. Agora eu quero saber o seguinte, como é que você foi parar nesse ranking de melhor buffet de quilo do Brasil? Então, a gente tem um medidor, que é um evento que todo ano ele elege o melhor buffet de quilo do país, né? Que é o Quilo É Nosso, uma parceria com a Brasel. Então é um evento... O que é a Brasel? Para quem não sabe? A Brasel é a associação de bares e restaurantes. Então nós temos a Brasel Nacional, que é quem patrocina o evento e dá todo o mar em cima do evento. E o evento, ele começa na forma estadual, então a gente começa com uma fase regional, aonde a gente tem que colocar algum prato no buffet por dois dias, o público vem até o restaurante e tem todo o critério de avaliação, a qualidade do prato, atendimento, limpeza, vários outros requisitos que são botados ali por forma de online. Então o pessoal vota e também vem os jurados, no caso vieram cinco jurados aí de Curitiba no restaurante, eles vêm apaisando, experimentam o prato, experimentam a comida e fazem também o seu voto. Passando essa fase, nós conseguimos passar e vamos tentar para o estado alto, que no caso é o cinco melhores restaurantes do estado. Então a gente foi lá no mercado principal, tem a cozinha da Cliloupa, nós fizemos os pratos aí para cinco jurados técnicos locais aqui de Curitiba, aí de Curitiba no caso, né? Então a gente fez o prato lá ao vivo, se você tem o tempo de defender o seu prato, explicar por que você está fazendo aquele prato. Esse ano que nós participamos, em 2023, ele contava um pouco pelo apelo regional, então a gente usou o pinhão e a banana que você viu que está bem presente no prato, a gente usou isso como um apelo regional no prato, onde é escolhido um que representa o Paraná na etapa nacional. Nós fomos os campeões paranaenses escolhidos e fomos para São Paulo representar o Paraná. Lá em São Paulo reúne um representante de cada estado, nesse mesmo sentido, a gente foi para São Paulo por uma semana, lá em São Paulo, onde foi a etapa final, fez o prato um dia lá para cinco professores da Universidade do Anhanguim, na cozinha da Universidade do Anhanguim, muito grande lá. E, nesse mesmo sentido, você defende o seu prato, tem cinco minutos para explicar o porquê daquele prato, como foi feito, qual a adaptação do buffet, como ele fica, a temperatura do buffet, então tem toda uma, um critério da avaliação muito bacana, então a gente pensa tudo nisso, antes de colocar o prato. E a premiação foi no outro dia, no evento da Mesa ao Vivo, que é a maior feira de gastronomia na América, então, onde nós nos consagramos campeões. Você esperava por isso? Bem, sinceramente, não, até porque o restaurante é novo, já foi em 2020, tínhamos, almejávamos ir para a fase nacional, então o que viesse de lá para frente seria lucro. Quando a gente foi anunciado campeão, até foi uma surpresa, porque tinha vários estados, a gente vê a diversidade gastronômica do Brasil, de estados como Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul, São Paulo, então foi muito bacana, nos pegou de surpresa, mas uma surpresa muito boa, né? Você é um chefe muito jovem, como você mesmo falou, abriu o restaurante em plena pandemia, né? E se salvou nisso tudo, já é um chefe premiado, está aí nos Estados Unidos, levando as suas técnicas, os seus ensinamentos. Isso te torna mais propenso a novos desafios, a mais desafios? Você se cobra por mais coisas interessantes, diferentes? Eu acho que sim, eu acho que uma coisa leva a outra, né? É algo que eu tenho que pregar até para os nossos colaboradores, e para o dia, para a gente, na semana e voltar na semana que vem, com certeza, vai ter uma novidade. Então, acho que hoje em dia, o pessoal procura muito por experiências gastronômicas, então a gente tenta levar essa mudança de trazer pratos autorais, pratos que talvez você só encontre em restaurantes à la carte, que a gastronomia também com buffet, então essa é a nossa ideia. Então, cada passo que a gente vai dando, a gente vai tentando se superar, vai tentando criar coisas novas, então a gente está nessa pegada aí, com certeza, a gente vai fazer bastante coisas esse ano aí diferentes. Já tem alguma coisa assim, engatilhada? Que surgiu assim, que veio... Aliás, primeiro, que cidade dos Estados Unidos você está? Nós fizemos a consultoria em Washington, Washington DC, e agora nós estamos nas levas. Certo. E daí, você de repente está trazendo alguma ideia que vai implantar aqui no Curitiba? Bastante, bastante. Até tem uma cadetinha que a gente anota e já está cheio. Então, acho que tudo na vida é experiência, né? Então, onde eu ando aqui, onde eu vou, converso com pessoas locais, e aqui é um lugar que a gente não tem, talvez, uma gastronomia só deles, mas como tem bastante turistas, a gente tem uma gastronomia do mundo inteiro. Você consegue ir em um lugar que tem só comida espanhola, um lugar que tem só comida francesa, um lugar só de comida italiana, um lugar que dá comidas típicas americanas. Então, a gente está trazendo bastante coisa na bagagem para a gente conseguir usar no Curitiba. E quem sabe esse ano abrir mais uma filial. Ah, você pretende abrir uma filial? Por enquanto, você só tem esta casa onde eu estou aqui, que, aliás, é muito gostosa, bem decorada, aconchegante, bem iluminada. Esses arcos aqui que o público está vendo aqui, ó, à minha esquerda, gosto muito disso também. No lugar, você está num ponto privilegiadíssimo da capital, né? Então, é assim, você está aqui há quatro anos. E para onde você quer ir? Nós pretendemos abrir alguma filial, acho que do lado do Bigorrilho, do Patel, aquela região ali. Acho que é uma região que casaria bem com o estilo de restaurante que nós temos. Está vendo, galera? Assim começa a se preparar, viu, Alexandre? Jéssica. A Jéssica estava nervosa na cozinha, você sabe, Alessandro? Ai, Alessandro, ela quase não sorria. Até um sorriso tão bonito, mas eu falava assim para ela, não, calma, calma. Quer dizer, para a gente que faz isso, calma, né? Eu entendo, você que está em casa, fala assim, nossa, não sei como é que faz. Mas é assim, Jéssica, você também domina aquele fogão, aquelas panelas e é a Rose também que está aqui, né? O pessoal, né, já foi... Porque a gente prendeu todo mundo aqui, viu, Alessandro? É, ficou todo mundo aqui. Mas os três estão aqui acompanhando a gente. Bom, me conta, você está aí dando uma consultoria em Washington, está nos Estados Unidos, Las Vegas, anotando um monte de coisa na caderneta, ensinando o seu baião de dois e as suas coisas do Brasil. O que tem de ingrediente nosso aqui? Que tem aí? Por exemplo, pinhão não tem. É, pinhão não tem. Pinhão é um ingrediente só nosso aí, mas aqui não tem. Mas é uma gastronomia bem diferente, assim, de insumos. Claro, eles têm insumos de bem mais qualidade, até por causa da moeda deles. Sim. O valor um pouco acima. Eles conseguem fazer essa compra de matéria-prima um pouco melhor que a nossa. Mas, igual a comida brasileira, já deixo dito que não tem. Acho que a gente tem um país de extensão territorial gigante, então a gente consegue... A diversidade gastronômica do Brasil não tem. Eu acho que a gente poder trazer isso para levar isso para outros lugares. Você fala da gastronomia brasileira, e eu digo a gastronomia brasileira, o povo brasileiro, é o único. Nós precisamos aprender a aplaudir a nós mesmos, ao nosso país, né? Porque nós somos incríveis em tudo. Você conhece um pouco da gastronomia, que seja a francesa, que é mega famosa, ou a americana, ou a europeia como um todo, né? Até a mexicana, outro dia eu estive no Peru, é maravilhoso tudo. Mas a brasileira, a criatura, não tem nada igual. E o nosso povo é o melhor do mundo também. Então, eu, quando tenho a oportunidade, que você está me dando agora, de falar do Brasil e do meu povo, é o melhor país do mundo para a gente viver e ser feliz, né, Alessandro? Claro, concordo. Desde a nossa diversidade de insumos, com certeza, nós temos bem mais coisas para mostrar para eles. Toda a vida. E do que eles para nós. Então, eu concordo. Acho que o nosso povo também é um povo bem mais feliz, mais alegria, mais sorriso. Isso. E a nossa gastronomia caminha junto com isso. Verdade. Você conseguiu encontrar alguma coisa brasileira aí para comer? Eu fui, fui, fui até esse pessoal que a gente estava prestando a consultoria. Eles têm uma churrascaria que já está aberta, então eles trazem um pouquinho das churrascarias gaúchas. Então, a gente foi alguns dias na churrascaria para matar um pouquinho da saudade da picanha, da carne. Então, tem alguma coisinha assim. É, o churrasco brasileiro faz muito sucesso, né? Hoje nós temos bastante restaurantes brasileiros aqui. Então, nós fomos em alguns restaurantes brasileiros. Até a própria feijoada a gente conseguiu achar. Então, a gente tem quem dá uma procurada e consegue achar bastante coisas para matar a saudade do Brasil. E você provou essa feijoada? Estava boa realmente? Provei, estava boa. Muito boa. O pessoal que faz, os colaboradores no restaurante desse, são brasileiros, são americanos que foram ensinados? Como é que é? Então, são todos brasileiros. Desde o atendente, claro, todos falam inglês, mas todos brasileiros, você conversa um pouquinho, já começa a falar português, já começa também a perguntar a história de cada um, aquelas curiosidades que todo dono de restaurante tem. Então, acho que é uma trocação de ideia muito bacana. Alessandro Piccoli, sucesso para você. Muitíssimo obrigada por nos receber aqui, seu pessoal nos recebeu, você está aí. Mas eu volto com certeza para te conhecer pessoalmente. A tecnologia tem essa vantagem. Nos aproxima, mesmo estando tão longe, a gente está aqui junto hoje finalizando essa matéria. Muito obrigada. Sucesso para você. Eu que agradeço, é uma pena não estar com vocês aí hoje, mas creio que você ficou em boas mãos aí. Fiquei. A professora Alexandre, a Jéssica, então é um prazer, já te convido e eu te bom para que numa próxima, com certeza, eu esteja presente e sempre é um prazer. Deus te abençoe, sucesso. Obrigado, até mais. Valeu. Uma simpatia esse menino, né gente? E é, é um garoto. Um chefe super jovem que está, empreendeu, está aí com esse restaurante fantástico aqui em Curitiba, venha visitá-lo na capital do meu estado, que é Curitiba, e o nome do restaurante, como eu já falei no início da matéria, também se chama Curitiba. Você sabe que sempre é o sábado, às oito e meia da manhã, nós estamos aqui na TV Evangelizar. E depois você pode acessar o programa no YouTube, compartilha com as pessoas, avisa mais gente para vir ficar com a gente. Super beijo, até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho